Bom dia a todos, me permite dividir aqui o que eu vou falar em pouco tempo em três partes. Primeiro agradeço a Deus pela minha renascença, minha energia de fora, também pela missão que eu entendo que veio pelas mãos deles, por ocasião das eleições de 2018. Depois formamos um ministério técnico, sem interferência político-partidária, e não apenas ministérios, bancos oficiais e estatais. Isso tudo faz uma enorme diferença. Resistimos a pressões político-partidárias e botamos um time que trabalhou muito em 2019, como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, entre outros marcos, como o do saneamento, Startup, Ver do Mar, Ferroviário, entre outros. Também saneamos as NR, Normas Regulamentadoras, um emaranhado de normas que dificultavam muito a questão do empresariado. Isso tudo foi uma vacina para 2018, na questão econômica. Pegamos, ou melhor, 2020, pegamos 2020, lamentavelmente a pandemia, muitas pessoas perderam a vida, no mundo todo, na questão do Brasil. Acredito que tenha feito o possível para ajudar no combate à corrida. Houve, na minha parte, algum exagero, uma parte de umas palavras, peço desculpas, mas faz parte da emoção. Talvez da minha educação, que eu tive em casa, bastante rígida, me agradeço a meus pais, e também meus 15 anos de exército brasileiro. Vencemos o M20, chegamos 21, continuou a questão da corrida, tivemos uma das mãos secas da história do Brasil, vencemos, graças a Deus, chegou a 22, tivemos uma guerra lá fora, antes dela iniciá-la, fui à Rússia negociar com o presidente Putin, o não corte de fornecimento de fertilizantes para o Brasil, tivemos sucesso, se não tivéssemos ido negociar, tivéssemos aderido o lado do boicote, hoje o Brasil não teria sua segurança alimentar garantida. Bem como a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Críticas muito sofri naquela época, até que gente do meu governo, mas a consciência não deveria cumprir, eu sou o presidente do Brasil. Lamentamos a guerra lá fora também. Conversei também com o presidente Zelensky, questão de dois meses, ele insistiu na questão do boicote, eu sentia na sua entornação de voz, a sua preocupação, e sempre procuro colocar do outro lado, para poder bem decidir pular de cá. Eu apenas disse, se essa medida, ou se eu tivesse o poder de botar um ponto final da guerra, ela não teria começado. Então é uma página virada, porque a guerra continua lá ainda. Torcemos, também faço minhas orações, e peço a paz. Disso tudo, na inflação no mundo todo, e bastante alta, em especial nos combustíveis e também nos alimentos. Há poucos meses, o Parlamento Brasileiro, desde junho, aprovamos um teto para o ICMS, Imposto das Valdas de Combustíveis, e zeramos todos os impostos federais dos combustíveis. Despergou o preço da gasolina e do etanol. Em São Paulo, gasolina, nós, de 4,50. Etanol, muitos postos, com 2,50. Isso puxou a inflação para baixo. E aí, obviamente, a nova notícia agora, da Abras, Associação de Brasileiros de Supermercados, o preço dos alimentos do mês passado, desse mês, caiu 10%. Isso é fruto de um ministério que tem dependência para trabalhar. Como estava conversando com o Gilson, agora há pouco, os números do turismo. Já voltamos àquele existente antes da pandemia. E muita promessa de fora para dentro aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem regiões fantásticas, tocante à beleza. Citamos aí várias, Pantaná, Sumatonicense, Nossa Amazônia, Espampas, Lençóis, entre outros aqui. Então, o Brasil está no caminho certo. Agora, na vida também, de vez em quando, eu acerto no palpite da economia reservado. Eu e o Paulo Guedes. Eu levo o que penso para ele. Veio uma dele, coisa rara. E pedi para ele, para desonerar a folha da saúde no Brasil. São 17 setores que já estão desonerados. E ele falou que eu poderia anunciar a desoneração da saúde no Brasil. Que o impacto é compatível. O que é a desoneração? Hoje, o setor não desonerado paga o imposto em cima da folha. Em média, 20%. A desoneração passa a ser de 1% a 4% do faturamento bruto da empresa. Vai ser vantajoso. E vamos dar mais uma sinalização para a questão do piso da enfermagem no Brasil que o Supremo resolveu. Barra. Entrando na segunda parte, a questão de economia agora. nós, mesmo durante a pandemia, mesmo não, durante a pandemia, 2020 e 2021, nós mandamos recurso para estados e municípios, independente do partido político daquele governador ou prefeito. Logicamente, eles botaram as suas contas. Eles botaram as suas contas em dia. E há dois anos, os senhores não vêem nenhum servidor estadual ou municipal com a sua folha de pagamento atrasada ou seu décimo terceiro parcelado. isso vem da nossa política também, de menos Brasil, mais Brasília. Além dos combustíveis. Menos Brasília, mais Brasília. Desculpa. Obrigado. Menos Brasília, mais Brasil. Obrigado. A questão também, tínhamos no passado, o Bolsa Família, que começava com 42 reais, e aumentando até chegar à média de 190 reais. E a família, que porventura, alguém conseguisse o emprego, perdia o Bolsa Família. Nós passamos, de forma definitiva, no ano passado, para no mínimo 400 reais. Para isso, negociamos a questão dos precatórios. Todos os precatórios, até 600 reais, o governo honra. Os demais, ele honra também, mas parcela. Ou seja, os mais pobres, vamos assim dizer, que tinham a receber até 600 mil. Se eu posso, chamo alguém de pobre e receber até 600 mil. Não tiveram seus precatórios prejudicados. Agora, deixo claro, apesar do senador dizer, na Câmara dos Deputados, toda a bancada do PT votou contra a negociação. Se nós, dependemos do PT, não teríamos o Auxílio Brasil de 400 reais o ano passado. Assim como, quando votamos, a tal da PEC lá, que tratou dos combustíveis, no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução dos impostos dos combustíveis, incluindo, obviamente, a nossa gasolina. no corrente ano, resolvemos avançar. Demos um extra de 200 reais para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já conversado da equipe econômica e com a Tulira, está garantida a manutenção desses extra 200 reais, também para 2023. Ou seja, atendemos aos mais necessitados. Conversando com o Gilson agora há pouco, ele me deu a informação de um tem mercado aqui, em Recife, que vende o frango congelado a 10 reais. 9,50 reais. 10 reais. Então, o Auxílio Brasil, dá para comprar 60 quilos de frango. Quando se fala também em preço dos produtos da cesta básica, nós zeramos de forma definitiva, lá atrás, todos os impostos federais da cesta básica. Com aquela alta que tivemos por ocasião do Covid, aquela errada política do fica em casa a economia de verdigões. Eu fui contra essa política. Pelo que eu conheço no mundo todo e aqui dentro do Brasil, até Brasil, fui contra essa política. Que deu realmente tudo errado. Foi só de Covid, o tempo veio mostrando que realmente tudo o que foi feito para manter a Covid foi um caminho no mínimo equivocado. Notícias aqui para a nossa região. duas portarias que são assinadas pelo ministro da Minas e Energia nos próximos dias permitirão regulamentar o marco legal das eólicas offshore. O que é isso? Aqueles catamentos que vão ser colocados na costa do Nordeste. A costa do Nordeste é uma das melhores regiões do mundo para esse tipo de energia. E ali, gera essa energia, faz a hidrólice e tem o hidrogênio verde. Vários países querem comprar já esse nosso hidrogênio é verde. O potencial de gerar energia na costa do Nordeste equivale a 50 Itaibus. O Nordeste será reindustrializado e será grande exportador de energia verde. Interessa para nós também, já começou agora nesse mês a construção do lião lá do Amazonas à Boa Vista. Rolema não tinha energia elétrica integrada ao sistema nacional. Passará a ter. Também, esse mês de novembro, retomaremos as obras de André III. Também, o tal do decreto do lítio, matéria-prima para baterias. a exploração no Vale de Jequitinhonha já começa a se tornar uma realidade. Esse Vale de Jequitinhonha é a região mais pobre de Minas Gerais, mais pobre e uma das mais ricas do mundo em lítio. para o Ceará assinamos medida provisória permitindo a parceria da mineração em Santa Quitéria, onde nós temos ali uma riqueza enorme em urânio. Pela lei da Eletrobras, que nós aprovadiçamos recentemente, tínhamos um problema sério numa conhecida cota 762 lá no lago de Furnas, que toda vez que o nível baixava para o 7.762, todo o nível da região era prejudicado. Foi acertando com a Eletrobras que quando ameaçar baixar a cota 762 já pode de imediato contratar empresas fornecedoras de energia, no caso energia de fonte de combustíveis, para que essa cota não diminua, não prejudicando isso naquela região. Curiosidade apenas, quando se fala em MST, vocês já sofreram muito com a MST aqui, e o número do governo Fernando Henrique tínhamos uma invasão de terra por dia no Brasil. No governo Lula passou-se para 20 por mês. No nosso governo, 5 por ano. Bem, paz no campo, produtos mais baratos do campo, mais tranquilidade para os produtores rurais. Deixar claro, vamos comparar o primeiro ano meu com o primeiro ano do senhor Lula. Primeiro mandato de Lula, zero titulações em Pernambuco. No nosso governo, 17 mil titulações. No Brasil todo, entregamos 420 mil títulos da reforma agrária. Mais títulos do que Lula, Dilma e FHC juntos. ou seja, nós realmente atendemos ao clamor do pessoal no campo. E também, nesses 420 mil títulos, 80% foram para as mulheres. mulheres. Nós, homens, nos conhecemos muito bem. É melhor deixar o título com ela. Se deixa às vezes com o maridão, ele vende, faz uma gracinha e a família continua sem nada. Quando se fala em auxílio Brasil, são 21 mil famílias que ganham auxílio Brasil. 80% são mulheres. Trata o melhor do dinheiro. E poderiam falar muita coisa de mulher aqui, mas o tempo é meio curto. Nós atendemos até minorias, como as escalpeladas. O pessoal sabe, a região do Marajó, Amazonas, o transporte é o barco, tem um eixo entre o motor e a hélice, aquele eixo aberto. É muito comum mulheres baixar a cabeça e ter o seu couro cabelo todo arrancado e às vezes o próprio couro da face. E elas viviam em casa, obviamente, enclausuladas com vergonha. Bem, junto à maioria do Brasil, caprinha dos portos, essas embarcações quase todas já estão com a proteção no eixo. E mais ainda, colocamos essas mulheres no BTC, transpasta para ganhar um salário mínimo por mês para amenizar as suas dores. falavam em 2018 que eu ia acabar com o seguro defeso. Obviamente, não acabamos, ainda colocamos as marisqueiras, aquelas mulheres que catam aí caranguejo nos mangues. Uma maneira de atender as mulheres. Novo dado, chegou hoje o dado, fresquinho, o número de mortes por 100 mil habitantes do Brasil baixa pela primeira vez desde quando foi criado esse critério a menos de 20 por 100 mil. Uma nota que o governo está dando certo no combate à violência. Obviamente, aí tem a participação dos senhores governadores que dão um dado para ser preservado. Medidas tomadas. Ministério da Justiça integrado com as secretárias. E um assunto que muita gente diz para não falar. Talvez, também, a questão de facilitação com critérios, obviamente, para que o cidadão possa ter uma arma de fogo para se defender. Isso inibe a ação de certas pessoas que, antes de tentar invadir uma casa, ficam sabendo que podem sofrer uma reação. Isso inibe a morte no Brasil. Basicamente, isso é economia, tem que ter muito para falar, mas o tempo é curto. A questão das pautas conservadoras. O senhor sabe que eu sou católico. Sou cristão. A minha esposa é evangélica. Confesso, descobri, por ocasião, na convenção do Partido do Rio, um lado que eu não conhecia. Ela fala muito bem. Ela grita em casa em libras. Eu não tenho problema. Mas ela fala muito bem, dá um recado muito bem. Realmente, é uma cristã evangélica. Puxar a brasa é minha sardinha, né? Exemplar. Falei para ela ontem, né? Encontrei em casa sem querer porque ela estava, esteve ali em Palmas, teve Natal, teve Porto Velho, esses dias, com a Damares, mais umas mulheres aí fazendo campanha. E quero que ela participe de alguns programas de televisão para tratar, por exemplo, do assunto que ela vem tratando. Ela aprendeu livros por livre, espontânea vontade, não ganha nada com isso, é para atender a população. Tem um trabalho muito grande na questão de raros, aquelas pessoas que têm uma doença rara no Brasil, por inspiração nela, com toda certeza, até o ano passado. Elisandro de pagar a IPI, os taxistas, quando compravam o carro, e as pessoas com deficiência. incluiu-se desde janeiro desse ano, também, os surdos pelo Brasil. Ou seja, é um trabalho, com toda certeza, meritório, para poder falar nas televisões o que ela faz lá. Quem é a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, cujo casamento que fez foi um tal de Malafaia que está presente aqui. E ele deu um sermão que até hoje eu não esqueci. Então, o casamento vai durar mais uns 50 anos no mínimo, tenho certeza. Faltas conservadoras para eles errar. 90% do Brasil são cristãos. E temos uma cultura judaico-cristã. E nós aqui somos contra o aborto. Acho que você traz detalhes, entendemos que a vida existe em meio da concepção. e quem já viu algum filme sobre aborto sabe da violência que é. Quem já viu um filme de um cara defendendo o aborto sabe também que isso aí começa a mexer com a família. Nós somos contra a legalização das drogas. Apesar de sabermos que tem droga por aí. Se legalizar, o pessoal vai vender dentro da sala de aula. E só quem não sabe, a dor de uma mãe ou de um pai que tem um filho no mundo das drogas pode falar em legalização. E também a questão da ideologia de gênero. Estando em Belém, falei numa palafita lá com o nosso barco da Marinha e vamos dizer lá com uma senhora. Falei, perguntei se ela sabia o que era a ideologia de gênero. Uma pessoa humilde falou que não sabia. E estava com uma filha de seis anos do lado. Eu falei uma pequena parte da ideologia de gênero. Imagina a sua filha na escola, no intervalo, vai no banheiro e vai ter um moleque de 10, 12 anos fazendo pipi. O que você acha disso? Ela ficou horrorizada. Falei que isso, com outras palavras, é um decreto em 2009 do ex-presidente Lula que começou a implementar isso nas escolas no Brasil. Falei um pouquinho dos livros que existiam e como era o nosso governo hoje em dia. Creio que tenha ganhado o coração dessa mulher. Porque o maior patrimônio que nós podemos ter não é um bem aí fora. É a nossa família. E toda vez que o casal tem um filho sabe que a sua responsabilidade aumenta em mim. Por isso, aproveitando o gancho, eu acho que é uma diferença. Acho que não. Há uma diferença enorme sobre os dois nomes que disputam eleição no próximo dia 30 de outubro. É assim sempre. Eu peço a Deus que ilumine cada um de nós nesse dia. Que cada um procure mudar a voz. Buscar os indecisos para que a gente possa ter a certeza que o Brasil continuar sendo do Senhor. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.